Uma boa tarde a todos, a todos vocês que acompanham em casa, pelas redes sociais, o nosso agradecimento também por estar nos acompanhando. E estou eu aqui junto com o nosso secretário de Planejamento, Valdemar, e na verdade, primeiro o nosso agradecimento. Agradecer à imprensa por estar acompanhando desde os primeiros passos do governo nesse combate ao coronavírus, as nossas decisões. A imprensa que tem sido levada a informação correta para a nossa população, para as famílias paranaenses. E também agradecer a você, paranaense, que tem compreendido as decisões do governo do Estado. São decisões importantes. É importante deixar muito claro às famílias do Paraná que nós estamos tomando todas as medidas em cima de soluções que já estão acontecendo em outros países por onde o coronavírus passou. ou tem passado. Nós estamos analisando diariamente o que os países que têm tido sucesso no combate ao coronavírus têm feito para que a gente possa também ter essa mesma inspiração e as mesmas decisões. E o Paraná, até então, tem conseguido combater de forma organizada e planejada o coronavírus, graças ao seu apoio e a sua compreensão. Importante também registrar e recomendar a todos o que a imprensa já vem falando. Primeiro, ter muita paciência, muita calma. É um período difícil que vai requerer muita dedicação de todos nós no sentido de ter paciência e se organizar com as suas famílias, cuidar dos idosos. Esse é o nosso foco principal, que são eles que podem sentir mais o coronavírus. E, acima de tudo, ter a tranquilidade de atravessar esse momento que todo mundo, o planeta inteiro está passando. É importante registrar que toda a nossa equipe de trabalho, todos os dias, diariamente, 24 horas por dia, está dedicada a poder buscar as melhores soluções e colocar o Paraná num patamar importante de enfrentamento com esse vírus que vem assolando todo o planeta. Eu quero aqui, hoje, nós vamos anunciar um pacote na área social. Como o governo federal estava programado hoje, um anúncio também na área econômica. Como o governo federal, ontem, fez um lançamento importante para o Brasil de investimentos para os estados, para os municípios e também para alguns setores da economia, a nossa equipe está com esse anúncio fazendo todo um estudo, uma revalidação para que a gente possa apresentar mais um, dois dias aí, todo um pacote de investimento no setor econômico para as empresas, microempresas, autônomos, aqueles que, por algum motivo, vão perder aí a sua renda ou parte dela com o enfrentamento dessa crise econômica que nós vamos ter. Então, hoje, o nosso anúncio aqui, que foi feito pela equipe de planejamento, junto com a Secretaria da Família, junto com a Secretaria de Abastecimento, junto com a Secretaria da Fazenda, na área social, que é a área mais importante nesse momento, já que muitas pessoas vão ter uma diminuição da sua renda ou quase perder a sua totalidade de renda. Então, nós estamos aqui ampliando, a partir de hoje, ampliando a compra da agricultura familiar para a merenda escolar, já que nós não temos aula, os alunos estão em casa, essa comida, esse alimento vai ser repassado para as famílias dos alunos. Então, a compra para a merenda escolar, entidades sociais, hospitais filantrópicos, será feita pela agricultura familiar do Estado. Nós vamos sair de 22 mil famílias de agricultores familiares para 25 mil famílias da agricultura familiar. Então, nós vamos ampliar a compra do número de agricultores. Vai haver a distribuição de merenda para 320 mil famílias. Essas merendas já estão sendo preparadas, aquele alimento que ia ser usado na merenda escolar para os alunos. Nossa equipe da Fundepar, da Secretaria de Educação, Defesa Civil, está preparando esses kits e nós vamos encaminhar para os pais dos alunos. Serão atendidos nesse pacote, 320 mil famílias serão beneficiadas com esse investimento da agricultura familiar, junto com o alimento da merenda. Nós estamos separando do Fundo de Combate à Pobreza, 300 milhões de reais para o combate à pobreza aqui no Estado do Paraná. Na área de energia, nós estamos ampliando a tarifa social de energia. Nós vamos sair de 165 mil famílias para 217 mil famílias. Serão 52 mil famílias a mais que vão ser beneficiadas, que não vão ter a obrigação de pagar a sua conta por 90 dias. Também, nesses 90 dias, não haverá corte da energia para famílias de baixa renda aqui no Estado do Paraná. Nós também estamos orientando a Copel a não cortar a energia de hospitais filantrópicos, que são estratégicos para o Estado, têm sido parceiro já há um bom tempo do Estado do Paraná e, em especial, os hospitais filantrópicos, nesse momento de enfrentamento à crise do coronavírus, têm colaborado muito com a nossa equipe. Da Coapar, nós temos aqui a suspensão por 90 dias, por três meses, também da mensalidade de 18 mil famílias que não vão ter a necessidade de fazer o pagamento desses 90 dias através da Coapar, de famílias que adquiriram a sua casa própria. E também, nós estamos suspendendo o pagamento da tarifa social por 90 dias para as pessoas de baixa renda e não vamos ter aí a Celepar também, não irá cortar a água dessas pessoas de baixa renda. Tudo isso é um pacote que contabiliza aí aproximadamente mais de 400 milhões de reais para atender, nesse primeiro momento, todo esse enfrentamento que nós temos com o coronavírus, que vai ter aí, infelizmente, um abalo econômico no Brasil todo e o Paraná vem se organizando. Como eu disse a todos vocês no início da minha fala, nós vamos, hoje é terça-feira, quarta ou quinta-feira, mais tarde, sexta-feira, assim que a nossa equipe econômica, junto com a Secretaria do Planejamento, finalizar esse novo pacote do governo federal com o pacote do governo estado, apresentar uma proposta para o setor produtivo, que vai aí atender os comerciantes do nosso estado, os microempresários e os autônomos, que entra nos autônomos, aquele que é motorista de aplicativo, você que trabalha num salão de beleza como manicure, pedicure, enfim, aquele que com a sua profissão trabalha de maneira sozinha e que, dessa profissão, faz ter a sua renda. O Paraná tem se organizado. Na quinta-feira, nós vamos fazer uma apresentação, junto com o secretário de Saúde, o secretário Beto Preto, uma apresentação do mapa de planejamento da área de saúde. É importante registrar. Nós estamos organizados com os hospitais públicos do nosso estado, estamos organizados com os hospitais filantrópicos e também com os hospitais particulares para atender toda a demanda que nós vamos ter na área de saúde. Por isso, eu quero agradecer a todos que têm participado, agradecer muito aos nossos servidores que têm colaborado todos os dias, em especial o pessoal da segurança, o pessoal da saúde, mesmo servidor que muitas vezes está em casa, mas está trabalhando. E, acima de tudo, é importante falar para todos que você fique em casa. Você que pode, fique em casa. É importante você ficar em casa porque o vírus se prolifera conforme o contato. Quanto menos pessoas nós estivermos nas ruas, nas cidades, andando, com certeza menos risco de vírus sendo propagado nós vamos ter. Então, eu quero aqui agradecer a todos e passar a palavra para o nosso secretário Valdemar. Bom, boa tarde a todos e todas. O nosso governador, Carlos Márcio Retinho Jr., nos deu a incumbência, já no primeiro momento, na missão de não deixar ninguém para trás. Esse é o grande ponto. Nós fizemos um plano aqui para não deixar ninguém para trás e ajudar aqueles que mais precisam. Primeiro, o cuidado com a saúde das pessoas. Esse é o foco sempre das pessoas. Cuidado com as pessoas, cuidado com a saúde das pessoas. Mas, além do cuidado com a saúde das pessoas, o nosso governador, Carlos Márcio Retinho Jr., pediu para nos preocuparmos também com a renda das pessoas, ajudar aquelas pessoas que vão passar por dificuldades. Aí surgiu essa questão do plano de utilizar o Fundo de Combate à Pobreza para poder criar essa expectativa e esse trabalho de gerar renda e remuneração para essas pessoas. A parte desse dinheiro, governador, 300 milhões de reais, vai ser destinado a reforçar a questão da venda escolar. São muitas famílias que dependem, que têm a questão da venda escolar, como uma fonte realmente de alimentação. E nós vamos reforçar isso através da agricultura familiar. Conversamos com o secretário Otigara. O secretário Otigara está, então, reforçando a questão da merenda escolar, ampliando de 22 mil para 25 mil fornecedores da merenda escolar. E nós vamos começar a distribuir os kits nessa quinta-feira. É uma grande tarefa que está sendo feita. São, governador, 8 mil a 10 mil colaboradores aqui que estão trabalhando na distribuição dessas merendas escolares. São 4 mil toneladas, aproximadamente, de merenda, de material que vai ser distribuído para atingir esse número aí de 320 mil famílias, um número muito significativo. Então, quinta-feira está sendo organizado. E a atenção é fazer nova compra de materiais para realmente essas famílias tenham essa possibilidade de continuar trabalhando. Então, a grande questão hoje é a questão de estabelecer as relações, então, de confiança. Vocês podem confiar no governo. O governo tem trabalhado muito, planejado muito e não vai deixar ninguém para trás. Agradecer também a solidariedade das pessoas que estão colaborando conosco. A Defesa Civil tem um cadastro de mais de 40 mil pessoas e estão surgindo mais pessoas colaborando nessa medida, nesse enfrentamento que temos que colocar. A situação é grave, mas nós temos que confiar nas medidas do governo. Estamos conversando também, governador, com os municípios do Paraná. São 399 municípios e nós estamos dialogando com eles, passando orientações com eles. Teremos reunião hoje e amanhã, novamente, com os municípios, passando toda essa informação de enfrentamento. O tempo agora é de nos unirmos. A crise, governador, é uma oportunidade de crescimento. Possivelmente, o mundo será mais pobre, mas o Paraná pode ser mais pobre, mas será mais forte. As pessoas estão em casa melhorando as suas relações familiares, estão melhorando as suas relações comerciais. E o enfrentamento que está sendo feito está sendo feito muito firme. Quero parabenizar o governador também das medidas, aos secretários, dessa união toda que está sendo feita. A nossa missão é não deixar ninguém para trás. Por isso, essas medidas, realmente, de enfrentamento, muito preocupado com a garantia da saúde das pessoas e também com a renda das pessoas. O Estado do Paraná, governador, tem trabalhado muito com relação à garantia do abastecimento. Podem ficar tranquilos, né? Tanto a garantia de abastecimento da alimentação, de medicamentos, compras de EPIs, compras de equipamentos para a saúde, há todo enfrentamento. Então, podem ficar tranquilos. A gente conta com o apoio de todos vocês. Acho que a regra é essa mesmo que o governador falou. Aquele que puder trabalhar em casa, trabalhe de casa, fique em casa, se cuide, preserve. Aquele outro que realmente tem condição de trabalhar, nos ajude a manter o Paraná rodando. O Paraná não pode parar, não vai parar e vai continuar com o abastecimento. Então, a grande questão hoje é realmente você ter a consciência de forma responsável. Acho que é nessa linha, governador. Quero parabenizar e estamos trabalhando. Em breve, soltaremos a questão do plano econômico, também levando garantia de renda às pessoas. Beleza. Obrigado, Valdemar. O Valdemar é um dos coordenadores de todo esse projeto de planejamento na área social e econômica. E também, como ele reforçou aqui, é importante registrar para você que está em casa, essa preocupação de faltar qualquer tipo de alimento no supermercado. Esse risco não existe. É importante registrar que o Paraná é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo. Nós, além de produzirmos alimentos para as famílias paranaenses, nós produzimos para as famílias brasileiras e alimentamos mais um bilhão de pessoas em todo o planeta. Então, o Paraná tem a tranquilidade, junto com os mercados, as mercearias, as vendas espalhadas aí pelo nosso Estado, as lojas de conveniência, de dar a tranquilidade para a população que essa questão do abastecimento da necessidade de alimento vai estar nos nossos mercados. Nós temos aí uma dinâmica que foi combinada com a imprensa, com alguns jornalistas, que têm nos ajudado muito, de poder responder algumas perguntas. Então, vou passar aqui para o Rutz, o cerimonial, para que ele possa fazer a pergunta em nome dos jornalistas que estão enviando para a gente algum tipo de dúvida. Muito bem, governador. Da TVCI chega a pergunta. As empresas privadas devem alterar o horário de funcionamento e dispensar funcionários para fazer home office? Olha, a nossa recomendação é para as pessoas que, as empresas que puderem fazer com que o seu funcionário, o seu colaborador possa ficar em casa e trabalhar de casa, isso ajuda bastante. Nós temos que diminuir e reduzir ao máximo o número de pessoas, do fluxo de pessoas nas ruas. Então, é fundamental, obviamente, que aquelas empresas que puderem fazer com que os seus funcionários fiquem em casa, isso colabora. E também, as empresas que puderem trabalhar por questão de turno, é importante não deixar muitas pessoas aglomeradas numa mesma empresa, né? Por exemplo, uma empresa de call center, que tem bastante pessoas trabalhando lado a lado. É importante revisar esse número de pessoas trabalhando no mesmo local, se puder fazer com que haja uma troca aí no dia a dia de uma turma trabalha agora, outra turma vai para casa, depois vice-versa. Então, essa dinâmica é importante as empresas poderem se organizar e as nossas indústrias, que são importantes para não parar o estado do Paraná e o Brasil. A próxima pergunta é da RIC TV. Como vão ficar aquelas famílias de baixíssima renda, como, por exemplo, a do catador de recicláveis? E as famílias que moram em comunidades carentes, vai haver algum tipo de Bolsa Família para esse público? É isso que nós apresentamos aqui hoje, né? É importante registrar que todo o nosso foco de trabalho, desde o início dessa crise, é cuidar da saúde das pessoas, que é o que a nossa Secretaria de Saúde vem fazendo, com o nosso secretário Beto Preto, e também o olhar social, cuidar das famílias mais humildes, daquelas que, nesse momento de dificuldade, mais vão precisar do apoio e da força do Estado. Então, nós estamos fazendo um grande pacote social. Esse investimento, além da questão da energia, da água, da questão da compra da agricultura familiar, da merenda escolar, que nós vamos distribuir para 320 mil famílias, nós estamos fazendo um reforço no caixa de 300 milhões de reais para justamente poder amparar as famílias mais humildes do Paraná. Agora, secretário Valdemar, uma pergunta. Há alguma possibilidade de redução do ICMS para itens de necessidades básicas durante o período de calamidade? Se sim, quais os produtos ou quantos itens seriam abrangidos por essa medida? A cesta básica já tem uma isenção tributária, já aproveito e dito, e está sendo estudado por todos os governadores dos estados, junto com a Secretaria da Fazenda, essa possibilidade de você discutir isso de forma conjunta. A ideia é trabalhar conjuntamente o governo federal para buscar a melhor alternativa. Uma das situações que estão sendo levadas em consideração agora é a questão da substituição tributária da água. Isso é uma situação que está sendo levada em conta e o secretário da Fazenda, água mineral, o secretário da Fazenda está tratando esse assunto neste momento para poder garantir também esse fornecimento de água mineral, caso seja necessário. Muito bem. Da Web Rádio Ritz chega a pergunta e qual será a medida a tomar as empresas que não estão respeitando as normas de segurança sem usar luvas, máscaras descartáveis ou outros EPIs aos seus funcionários? Veja, nós estamos, obviamente, que cada empresa tem a necessidade de cumprir com a sua obrigação com esses materiais de segurança para os seus colaboradores, para os seus funcionários. É importante registrar que existe uma falta desses produtos no Brasil todo e fora do Brasil. Como o mundo todo tem a necessidade de comprar luva, comprar máscara, existe uma falta dele hoje no mundo todo. Nós estamos falando, inclusive, com fornecedores internacionais para poder colaborar para atender a área da saúde, atender o Estado, os nossos hospitais e atender também os municípios com os seus postos de saúde para cuidar dos profissionais. Isso leva um certo tempo até você fazer a compra, fazer a entrega, porque vem de outras regiões do mundo, mas isso está em cima de um planejamento da nossa equipe de compras aqui do Estado junto com a equipe da área da saúde. É importante, claro, que as empresas que necessitam desse equipamento fazer todo um trabalho de compra programada. Como isso é um uso diário, nós vamos ter aí um período de três, quatro meses até que essa epidemia possa ir embora, é importante que as empresas também consigam fazer todo esse planejamento na compra desses produtos de segurança para os seus colaboradores. Pois bem, já foram anunciadas as medidas com relação a Coppel e a Sanepar, mas reafirmando a pergunta da CBN, o governo estuda diário o vencimento das faturas de contas de água e esgoto tanto da Sanepar quanto de Coppel enquanto estivermos em estado de calamidade pública? Isso foi falado aqui, nós já, enfim, colocamos a Coppel sim com as famílias de baixa renda, já que estão aí na tarifa social de energia do estado, nós inclusive estamos ampliando o número de famílias, mais 52 mil famílias vão fazer parte desse programa e com a Sanepar da mesma forma que aquelas famílias que fazem parte da tarifa social da Sanepar também vão ter aí esse prazo de 90 dias sem ter a necessidade de fazer o seu pagamento da água e também não haverá corte. Bom, não tem mais pergunta, agradecer então o Rússio nosso cerimonial, agradecer ao secretário Valdemar e quero agradecer em especial você que nos acompanha nas redes sociais, pela internet pelo Facebook, pelo Instagram e por demais meios das redes sociais e em especial agradecer a você paranaense. Esse é um momento de muita paciência, de muita calma e obviamente de muita organização e planejamento. Os prefeitos são fundamentais para ajudar a organizar os municípios. Se os líderes se desesperarem, nós desesperamos a população. Então os líderes nesse momento têm que estar calmo e acima de tudo organizado para fazer esse enfrentamento que é o que o Estado do Paraná vem fazendo. Nós estamos com uma equipe, como eu disse, em diversas áreas todos os dias trabalhando para poder dar a melhor resposta para esse enfrentamento e nós vamos dar. Tenho certeza que o Paraná vai sair mais forte dessa crise que assola o planeta todo. Mas acima de tudo, os cuidados básicos que você tem que ter, que a imprensa fala sempre e que é importante a gente recomendar que lavar sempre as mãos, usar álcool quando possível, se você estiver em casa, cuidar com o álcool 70, aquele álcool líquido que até então estava proibido no supermercado porque esse álcool ele é inflamável, daqui a pouco nós temos um problema de queimadura maior que do coronavírus, então é importante não deixar perto de crianças, cuidar com esse modelo de álcool, ele ajuda a higienizar, mas também pode trazer algum tipo de problema para a sua saúde. Importante você, acima de tudo, cuidar dos idosos. Cuide do pai, cuide da mãe, cuide da sua avó, cuide do seu avô e se você puder, adotar um idoso é importante. Às vezes você, na sua rua, no seu apartamento, no seu bairro, tem algum idoso que mora sozinho ou por algum motivo fica sozinho. Você se coloque à disposição dele para ir na farmácia, para ir no mercado, para ir na mercearia, são eles que nós temos que poupar nesse momento. 90% dos casos, as pessoas que acabam vir a falecer, que acabam tendo esse vírus, são pessoas acima de 60 anos. Então é importante que você preserve essas pessoas, evite que ela fique em aglomeração e acima de tudo é importante que você cuide para que ela não tenha que sair de casa sem necessidade. Mas acima de tudo fica aqui a minha gratidão a todos os paranaenses, a todas as famílias que têm compreendido esse momento e que sabem que esse desafio é um desafio de todos, não é de uma pessoa só ou de uma categoria só. É um desafio de todos nós, paranaenses, para ajudar o Paraná e o Brasil a romper com esse problema o quanto antes. E acima de tudo, o meu agradecimento aos profissionais que não param. Tem muita gente que pode ficar em casa e trabalhar de casa e que pode até parar, mas tem muita gente que não pode parar. E nesse caso são os nossos policiais, são os nossos profissionais da área de saúde, são os caminhoneiros que estão o dia todo levando comida para abastecer os nossos mercados, são os donos de postos e os freitistas que ajudam a colocar combustível nesses caminhões, são também aqui os borracheiros, o pessoal das oficinas, os nossos agricultores que todo dia cinco da manhã acorda para produzir alimento para que o mundo não pare. A esses profissionais o nosso carinho, a nossa gratidão e acima de tudo a nossa confiança que o quanto antes nós vamos sair desse problema. Parabéns a todos vocês e vamos seguir em frente nos próximos dias nós temos mais informações para passar para a nossa população. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.